Eu encontrei, eu encontrei um canarinho Que era acusado de matar meu curió E tava só, voando pelo caminhão E o coitadinho chorava de fazer dó Canaro quem matou, quem matou meu curió Canaro quem matou, quem matou meu curió Ele falou de um romance proibido Mesmo escondido, lhe trouxe felicidade Que era verdade, o curió tinha partido Mas não foi ele o causador dessa maldade Canaro quem matou, quem matou meu curió Canaro quem matou, quem matou meu curió Não suportaram a nossa felicidade Não aceitaram o amor de dois passarinhos Foi gavião, quem fez essa crueldade Foi só por maldade, mas matou o curió no ninho Canaro quem matou, quem matou meu curió Canaro quem matou, quem matou meu curió Mas quem matou, matou meu curió Quem matou, quem matou, quem matou meu curió Mas quem matou, matou, matou meu curió Quem matou, matou, matou meu curió Quem matou, 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 matou meu curió Quem matou, matou, matou meu curió